Desse jeito só cai na Unifesp, exatamente, essa foi a ideia de trazer pra você aqui, porque a gente fala muito sobre os conteúdos que são cobrados aí nas provas da Unesp, conteúdo padrão, o que é recorrente aí nas provas e probabilidade é um desses conteúdos, certo? Probabilidade vai cair numa prova nível 1, vai cair numa prova nível 2, uma prova nível 3, independente de que faculdade você vai prestar, qual o nível dela, você vai se deparar com uma questão de probabilidade. Mais uma coisa, qual que é a ideia de mostrar isso aqui pra vocês, tá? Que cada prova, cada nível de dificuldade tem as suas particularidades e mesmo questões que tem o mesmo nível de dificuldade, também tem particularidades diferentes, beleza? Então eu trouxe a questão aqui que é uma questão de probabilidade da Unifesp, pra gente entender o que tem de diferente na questão de probabilidade da Unifesp, que tem pro Einstein, qual que é a diferença dela pra Santa Casa, pra ABC, pra você entender, certo? Então vamos entender só o contexto aqui pra gente resolver. Questões de probabilidade em nível 1, elas são diretas, objetivas e geralmente sem exceções, tá? Então ele te dá uma situação, ele quer uma determinada possibilidade, pode geralmente cair probabilidade com combinatória, ok, simples e direta. Quando a gente fala de uma prova nível 2, aí a gente tá falando que já pode ter algumas exceções, pode ter repetição, né? Então já dá um pouquinho mais de trabalho pra gente conseguir formular aí a questão de probabilidade. E quando a gente tá falando de uma prova nível 3, aí já pode mexer com várias coisas. Pode ter exceções, pode ter repetição, pode ter mais de uma possibilidade, que é o caso aqui, de ter 3 dados na forma mais comum, né? De aparecer, quando tem lançamento de dados, são 2, nível 1 e 2, geralmente são 2 dados, beleza? Aí a Unifesp aparece com 3 dados e 3 dados distintos, né? Cada dado com sua particularidade. Então qual que é a ideia aqui? É a gente olhar pra esse exercício, analisar, estudar o exercício como um todo e resolver. Vamos ver? Vamos entender aqui essa questão, então. Olha só o que ele tá falando pra gente. Ó, essa aqui inclusive é uma questão da Unifesp, tá? Então vamos resolver ele aqui passo a passo, ó. A imagem ilustra 3 dados, o dado A, B e C. Olha uma coisa, né, uma característica que eu comento bastante com vocês. Provas níveis 3, elas são objetivas e diretas. Então você vai perceber, olha só o tamanho do enunciado, duas linhas. Então, na cara, né, de cara você sabe, a questão é de probabilidade ou combinatória. Não tem dúvida sobre isso, ok? A questão aqui é, eu sei fazer esse tipo de questão ou não? Porque o que é, qual é a matéria, é fácil a gente conseguir pegar, beleza? Então olha só, eu tenho 3 dados, A, B e C. O dado A é convencional, significa que ele vai do 1 ao 6, certo? O dado B tem 2 faces numeradas com 2 e 4 faces numeradas com 6. Então esse dado aqui, ó, ao invés de ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 2 lados que tem o número 2 e tem 4 lados que tem o 6. Então, mudou um pouco. E o dado C, ele diz que tudo 5. Então, ó, todos os lados, né, desse dado 5 aqui, desse dado C, tem o número 5, beleza? Então, ó, já colocou condições diferentes. Se eu for lançar o dado, eu tenho que saber disso, porque eu lançar dois dados iguais é diferente de lançar dados diferentes, certo? Então eu preciso ficar atenta aqui quais são as exceções que ele vai colocar pra mim, tudo bem? Aí, ele falou que as faces são equiprováveis. O que significa isso? Se eu lançar, elas têm a mesma chance de aparecer, beleza? Tranquilo? Então agora vamos pra letra A. Olha só, não teve enrolação, né? Explicação, contexto, toda uma história por trás. Não, era uma questão, né? A ideia é ter os dados, é um lançamento, por onde eu vou lançar esses dados e vai me pedir alguma coisa. Então, de forma muito objetiva, tá? Na letra A, ele fala pra gente o seguinte, ó, calcule a probabilidade direto, né, falou qual que era a matéria, da soma dos dados, né, dos números dos dados. No caso, obtido o lançamento dos 3 dados, seja um múltiplo de 3. Então, o que que ele tá falando pra mim? Eu vou lançar os 3 dados e eu quero saber a probabilidade desse resultado ser um múltiplo de 3. Faz sentido isso pra você? Então, eu vou ter que combinar essas informações, tudo bem? Vamos colocar aqui, ó, eu vou colocar desse lado aqui, as possibilidades, tá? Se vou reduzir, tá? Possibilidade. Vou pôr preto aqui, eu acho que é mais fácil pra vocês visualizar. Quais são as minhas possibilidades? Olha só, no dado convencional, eu tenho do 1 até o 6. Então, eu vou pensar que na minha primeira possibilidade, do dado A sair o 1, o dado B pode sair 6 ou 2, e o dado C só vai sair o 5. Se eu colocar 2 aqui, ó, é uma possibilidade, se eu colocar 2 vai dar 3, mais 5, 8, não é múltiplo de 3. Então, não pode ser? Então, nesse caso, o meu dado B tem que sair o número 6. E o dado C vai sair o 5. É um múltiplo de 3, ó, 11 e 12. É um múltiplo de 3, tudo bem? Vamos pensar aqui em outra possibilidade. Se o dado A tirar o número 2, né? Vamos pôr que eu joguei e saiu o número 2. O dado B pode ser o 6 ou 2. Se sair o 6, vai dar 8, 8 mais 5, 13, não é múltiplo. Então, se sair o 2, aqui, no dado B, 4 mais 5, 9, é múltiplo. Então, fechou. Beleza? É a minha segunda possibilidade. Vamos pensar aqui agora. Se o dado A sair o número 3, 3 mais 6, 9. 9 mais 5 não é múltiplo de 3. Se for 2, 3 mais 2, 5 mais 5, 10. Então, olha só, eu não tenho a possibilidade de encontrar um múltiplo de 3 se o dado A sair o número 3. Então, eu não coloco ela, tudo bem? E se for 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 5, 11, não. Mas se for 4 mais 6, faz sentido aqui? Vamos ver? Ó, se eu colocar o 4 mais 6, 10, mais 5, 15. É um múltiplo. Então, é outra possibilidade. Se eu tiver 5, Débora, vamos ver? Se nesse dado A sair o 5. Percebeu que eu estou colocando todas as possibilidades onde a soma daria um múltiplo de 3. Depois a gente vai calcular a probabilidade, tá bom? Se eu colocar aqui, ó, se for o 5. Se for 5 mais 6, 11. 11 mais 5, 16, não. Só que se for o 2 do dado B, 5 do dado 1. 2 do dado B, 7. 5 do dado C, opa, é um múltiplo da 12. Tudo bem? Faz sentido? E se aqui, Débora, no dado A saiu 6? 6 mais 2, 8. 8 mais 5, não é múltiplo de 3. Vamos pegar aqui, se fosse o 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 5, 17. Também não é múltiplo. Então, significa que eu tenho 4 possibilidades onde caírem esses números que dê múltiplo de 3. Mas não foi isso que ele perguntou. Eu coloquei as possibilidades para que a gente calcule a probabilidade disso acontecer. Porque é essa pergunta, ó. Calcule a probabilidade. Então, a primeira coisa que a gente faz é coloquei todas as possibilidades. Agora, o que eu tenho que calcular? Qual que é a probabilidade do dado 1, do dado A, sair o número 1? Do dado B, sair o número 6? E do C, sair o número 5? E aí, eu vou ter que somar depois todas essas probabilidades. Faz sentido por enquanto? Então, vamos continuar aqui, ó. Só vou trazer aqui pra baixo pra ficar mais organizado pra vocês. Beleza? Coloquei aqui a possibilidade. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, eu tenho o número 1. Quantas vezes aparece o número 1 no dado A? Que eu vou fazer 1 por vez, tá? Eu vou fazer essa primeira, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta possibilidade. Beleza? Na minha primeira aqui, ó. Vou fazer esse aqui primeiro. Quantas vezes aparece o número 1 no dado 1? No dado A? Uma vez. Então, eu tenho uma de 6, porque eu tenho 6 possibilidades. Tenho do 1 ao 6. Só que só tenho 1 que tem o número 1. Então, eu tenho um sexto de possibilidades, certo? E quantas vezes o 6 pode aparecer no dado B? Segundo o enunciado, 4 vezes. Porque ele falou que o dado B tem duas faces com 2 e 4 com 6. Então, eu tenho 4 possibilidades de 6. Faz sentido isso pra vocês? E qual que é a possibilidade do dado C aparecer o 5? Inteira, né? 1. Só tem 5. Né? O dado todo tem 5. Faz sentido isso? Ficaria 5 de 5. 5 de 5 é igual a 1. Faz sentido? Deu pra entender por que a gente colocou 1 aqui? Se a gente fizer essa multiplicação aqui, ó, vai ficar 4 de 36. Beleza. Agora, eu vou fazer esse daqui, o segundo. Tudo bem? O mesmo raciocínio. Ó, 1 sexto pro primeiro. Por quê, Débora? Porque eu tenho uma possibilidade de sair o número 2 no dado A. Então, uma possibilidade de 6 possibilidades. Vezes, quantas possibilidades no dado B eu tenho de sair o 2? Duas. Por quê? Porque tem dois lados que tem o número 2. Então, eu vou colocar duas possibilidades de 6 possibilidades. Porque o dado tem 6 lados. Então, eu tenho duas chances de 6. Só vou arrumar meu 6 porque ficou feio, né? Mais duas de 6. Deu pra entender o porquê que nós estamos fazendo isso? E a última, a mesma coisa. Vai ser 1, que é 5 de 5. Tudo bem? E aí, nós vamos ter 2 de 36. Tudo bem? Por enquanto, vamos fazer o terceiro. Beleza? Então, ó, quantas possibilidades no dado 1, no dado A, eu tenho de tirar o 4? Uma. Uma de 6. Percebeu que esse primeiro sempre vai ser 1 de 6? Por quê? Porque o dado é convencional. Tem um número pra cada lado. Certo? Então, eu vou pegar aqui, ó. 1 de 6. Tudo bem? Quantas possibilidades eu tenho de tirar o 6? 4 vezes, 4 de 6. E aqui também 1. Vai ficar 4 de 36. Faz sentido? Agora, vamos fazer esse último aqui. Cadê meu mouse? E volta o mouse. Aqui, ó. Vamos fazer a última possibilidade. Quantas possibilidades saiu 5 no dado 1? 1 de 6. E de sair o 2? 2 de 6, no dado B. E 1 no dado C. Faz sentido? 2 de 36. Tudo bem? Calculei aqui, ó. A probabilidade de cada uma. Agora, eu vou somar todas elas. Vou somar esse com esse com esse. Olha que coisa boa. Vocês perceberam que o denominador é igual? Fiz de propósito. Geralmente, sai igual, tá? Porque agora eu posso somar tudo, né? 4, 8. 8 com 8, 16. Faz sentido? Aqui, ó. 4, 2. Ah, não. Dá 6, né? 4, 2, 6. 12. 12 de 36. Ó, eu sempre vou deixar irredutível, tá? 12 de 36 é a mesma coisa que 1 terço. Tudo bem? Letra A. Qual que é a probabilidade, então, de sair o múltiplo de 3? 1 terço. Nesse caso, eu poderia deixar em por... Débora, eu posso colocar em porcentagem? Poderia. Aqui ele não especificou se ele quer em fração ou em porcentagem. Como eu acho que nesse caso aqui a fração é mais viável, pra não dar uma dízima, né? 1 terço, eu vou deixar assim. Seria aceito se eu colocasse 33% na prova? Seria aceito, tá? Porque tanto faz um ou outro. Beleza? Faz sentido isso pra você? O foco, nesse caso, da prova, né? Algumas provas em específica. Qual que é o foco da prova da Unifesp? Ver a sua linha de raciocínio. Então, você teria que demonstrar quais foram as possibilidades que você usou e como você chegou no resultado. Se você simplesmente colocasse um terço, é com certeza não, tá? Mas se você demonstrar toda a sua linha de raciocínio, porque o foco é ver isso, estaria ok. Tudo bem? Tranquilo aí? Vamos pra letra B. O que é que ele tá falando pra gente na letra B? Ele fala o seguinte, ó. Considere que dois dos três dados sejam sorteados ao acaso. Então, ele já não definiu qual. Ele falou que dois dos três. Em seguida, os dados sorteados sejam lançados ao acaso também. Qual a probabilidade, olha, continua na probabilidade, direto ao ponto, sem rodar, né? De que a soma dos números obtidos no lançamento seja um múltiplo de três. A pergunta é igual. Eu quero encontrar um múltiplo de três. Só que agora, eu tirei um dos dados. Qual deles? Qualquer um. É aleatório. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pensar na possibilidade, pegar aqui azul, na possibilidade de ser o dado A e B, depois o dado A e C e depois o dado B e C. Por quê? Porque ele não me falou qual era o dado. Então, eu tenho que pensar em todas essas possibilidades. Faz sentido isso pra vocês? Sim? Simbora, então. Vamos lá. Se for o dado... Vou pegar aqui a letra B, fazendo a sequência pra nós aqui, ó. Se for o dado A e B, eu vou partir do princípio que os dois dados aleatórios, eu escolhi A e B, tá? Vou ter que colocar aqui, ó, pra nós. A e B. Depois, nós vamos ter que somar todas essas possibilidades, né? Então, vamos lá. Se for A e B, quais são as minhas possibilidades? Eu tenho de 1 a 6 no A e tenho aqui, ó, o 2 e o 6 no B. Então, pra ser um múltiplo de 3, eu tenho que pensar quantas possibilidades nós temos. Vamos fazer isso? Olha só. Se for 1 e 2 no dado A e B, ó, eu posso ter o 1 e o 2. Não posso? Vou colocar aqui, ó. O 1 pro A e o 2 pro B. É um múltiplo de 3. Tudo bem? Eu poderia ter 2 e 2? Não. Eu poderia ter 2 e 6? Não. Eu poderia ter o 3 e 2? Não. Eu posso ter o 3 e 6? Posso. Aí, é um múltiplo, né? 3 e 6. Tudo bem por enquanto? Beleza. Ah, então, 4. 4 e 2 pode ser? Pode. 4 e 6. E 4 e... Aqui, né? 4 e 6 não. Perdão. 4 e 2, né? Que vai dar 6. Pensei na soma. 4 e 2? Pode ser. 4 e 6 não. Então, 4 e 2. É o outro múltiplo. Beleza? 5 com nenhum dos dois dá certo, mas 6 e 6 dá, né? 6 e 6. Aqui. Eu tenho 4 possibilidades, não tem? Eu vou fazer a mesma coisa pensando no dado A e B. Certo? Então, vamos lá. Qual que é a possibilidade de sair o 1 no dado A? 1 de 6. E de sair o 2 no dado B? 2 de 6. Por quê, Débora? Lembra disso? Por quê? Porque eu tenho duas faces com o número 2 no dado B. Segundo enunciado. É o mesmo dado. Beleza? Ok. Então, aqui vai dar 2 de 36. Próximo. Nós fizemos esse. Agora, vamos fazer esse aqui. Possibilidade de sair o 3. 1 de 6. Possibilidade de sair o 6. 4 de 6. Faz sentido? Aí, vai dar pra gente 4 de 36. Ok? Vou fazer o próximo. Qual a possibilidade de sair 4 no dado A? 1 de 6. De sair o 2. 2 de 6. Que vai dar 2 de 36. 1 de 6. Aí, ó. Aqui a mesma coisa. 1 de 6. Quantas possibilidades eu tenho de sair o 6 no dado B? 4 de 6. Tudo bem? Deu pra entender isso aqui, gente? 4 de 36. Ó. Lembra o que a gente tem que fazer? Vou somar tudo isso aqui. Tudo bem? Por enquanto? Vamos lá, ó. 2, 6. 12 de 36. Faz sentido? Você concorda que 12 de 36 vai dar a mesma coisa que a gente já tinha feito aqui? 1 terço? Só que agora tem um detalhe importante. É 1 terço vezes 1 terço. Débora, de onde saiu esse 1 terço? Tá multiplicando aqui. Porque essa aqui, ó. Eu tenho uma possibilidade. Eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 3. Porque pode ser A e B. Pode ser A e C. Ou pode ser B e C. Então, essa daqui é 1 terço. É uma das 3 possibilidades. Faz sentido? Por isso que eu multipliquei isso aqui por 1 terço. Porque agora eu vou ter que fazer a possibilidade ser A e C. Depois de ser B e C. E todas elas eu multiplico por 1 terço e somo. Faz sentido? Então, vamos lá. Então, o resultado aqui pensando em A e B é igual a 1 sobre 9. Ok? Fechou? Muito bem. Vamos mudar a cor aqui para o preto. Agora, vou fazer aqui em cima com vocês. Eu vou pensar na possibilidade de ter o A e o C. Pode ser? Vamos nessa? A e C. Bom, o C eu só tenho o número 5. Então, quem que eu somo com o 5 do 1 ao 6 que dá o múltiplo de 3? É nisso que eu vou ter que pensar. Certo? Pode ser o 1 e o 5? Não pode? Eu vou ter aqui, ó. 1 do A e 5 do C. É uma possibilidade. E eu vou ter que ter aqui nesse caso o 4, né? Porque assim, se eu tenho o 5 aqui, ó. Eu vou ter o 4 e 5. Só tenho esses dois. Faz sentido? Porque se eu pegar 5 com 2 não dá, 5 com 5 não dá, 5 com 6 não dá. Eu só tenho duas possibilidades. Então, o que que eu vou fazer? Vou calcular, então, a probabilidade dessas duas possibilidades. Vamos lá? Então, ó. 1 sexto pra sair o 1 no dado A. E no caso aqui, ó. Quantas possibilidades eu tenho de sair o 5 no C? 1 inteiro. Por quê? Porque é 5 possibilidades de 5. Eu tenho 5, né? Eu tenho o caso aqui, todas as possibilidades, todos os lados do meu dado, tem o número 5. Então, eu tenho 6 chances de sair o mesmo número. 5 não, 6 chances de sair o mesmo número. Certo? Então, quando eu coloco, por exemplo, aqui, ó. 6 de 6 é igual a 1. 5 de 5 é igual a 1. Então, eu não preciso colocar em forma de fração. Por quê? Porque vai dar o inteiro. Certo? Porque como o dado é todo, todos os lados do dado são iguais, a quantidade de possibilidades é igual a quantidade total que eu tenho. Certo? Então, por isso aqui que deu 1. Nesse caso, 1 sexto. Vamos fazer o segundo, ó. Fiz esse, agora vou fazer esse. Quantas chances eu tenho de sair o 4 no dado A? 1 sexto. Certo? E de sair o 5? 1. Aqui, ó. Mais 1 sexto. O que que eu vou ter que fazer aqui? Somar. 1 sexto mais 1 sexto é igual a 2 sextos, que é igual a 1 terço, não é? De novo? Ó. Resultado bonitinho. O que que eu vou ter que fazer aqui, Débora? Eu vou ter que multiplicar por 1 terço. Lembra que essa aqui é a segunda possibilidade? Nós fizemos AB, agora fizemos AC, essa é a segunda possibilidade. Então, vezes 1 terço é igual a 1 sobre 9. Tudo bem? Então, ó. Eu tenho 1 terço de chance de que seja AB, 1 terço de que seja AC. Agora vamos pensar na possibilidade de ser BC. Existe a possibilidade de ser BC? Vamos pensar aqui comigo, ó. No C, eu só tenho o número 5. 5 mais 2, 7. Não é o múltiplo de 3. E 5 mais 6, 11. Também não é o múltiplo. Então, neste caso, o dado BC não dá certo. Então, não tem como ser, né? Eu vou até colocar aqui, ó. BC. Falar bonitinho pra vocês. Beleza? Então, BC não ocorre. Não ocorre. Opa. Não ocorre. B e C. Então, olha só. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou somar as minhas probabilidades. Porque ele quer saber o quê? Desde o começo. Vamos voltar aqui, ó. Mas a gente lembra da pergunta ainda? Ele quer saber qual que é a probabilidade de que a soma dos números obtidos, dos lados lançados, seja um múltiplo de 3. Então, ele falou o seguinte. Ele pegou pra gente 3 dados. Desses 3 dados, ele pegou 2 aleatórios. Então, ele não falou pra mim quais eram. E jogou. E ele quer saber o resultado, a possibilidade de ser um múltiplo de 3. Por isso que eu fiz, se for AB, se for AC e se for BC. E multipliquei tudo por 1 terço. Depois eu somo tudo, todas as possibilidades. Então, ó, eu tenho 1 sobre 9, de quando, né? Da possibilidade de AB. Eu tenho 1 sobre 9 da possibilidade de ser AC e não ocorre a possibilidade de ser BC. Então, eu vou somar 1 sobre 9 e 1 sobre 9. Eu vou ter a minha probabilidade. Vou colocar aqui, ó. A minha probabilidade é igual 1 nono mais 1 nono. Então, a minha probabilidade 2 sobre 9. Faz sentido? Deu pra entender? Uma coisa que é muito importante, mais importante que você entender que a resolução que nós fizemos, é você entender o contexto da prova, certo? Isso é característico da UNIFESP. Então, a prova da UNIFESP, né? Se você se deparar com uma questão de probabilidade, e existe essa grande enorme de você se deparar com uma questão assim, ela não é da mesma forma que cai numa prova nível 1 ou nível 2. A característica que ela atende a nível 1 é ser objetiva. As questões níveis 1 também são objetivas. Inclusive, é que ela foi mais objetiva do que várias questões de probabilidade de provas níveis 1. Ok? Então, não resta dúvida do que é pra fazer, não resta dúvida da matéria. Então, assim, o que o aluno precisa fazer? Ele precisa dominar o conceito de probabilidade e entender essas nuances. Ah, então, se for UNIFESP, eu preciso me preocupar com exceções, com várias possibilidades de lançamento. É não se perder na linha de raciocínio. Quem treina muitas questões níveis 1 e depois vai resolver uma questão dessa, tende a ter mais dificuldade. É por isso que a gente sempre bate aí na mesma tecla, que você precisa treinar os exercícios semelhantes à sua prova. Por quê? Você precisa trabalhar esse grau de complexidade, esse grau de dificuldade de questão, pra quando você chegar numa prova com o UNIFESP, você não gastar muito tempo, você não se perder, não ficar tão nervoso e acabar perdendo uma questão que é relativamente simples. É uma matéria que você, se você já aprendeu o conceito de probabilidade, é só colocar tudo em ordem na sua cabeça. Tudo bem? Beleza? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, que à medida do possível é um prazer responder. Beleza? Então, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.